Já deu pra perceber, né, que durante esse período de fortes chuvas, os buracos estão tomando conta das ruas de Goiânia. Acompanhe na reportagem do Elias Júnior. Moradores da Vila Fim Social em Goiânia colocaram literalmente a mão na massa para tapar os buracos da rua VF22. Com a colher de pedreiro em mãos, esse morador deu o acabamento e pelo menos onde estavam os buracos ficou bem lisinho. O que os moradores estão fazendo aí para tampar os buracos? Olha o rapaz aí, a prefeitura não faz, a população tem que fazer. Com tanta chuva caindo, os buracos surgem a toda hora. E quem sofre muito com isso são os motoristas. Quem passa pela avenida E6, na Vila Lucie, tem que estar atento. Olha o buraco aí. A questão desse buraco aqui no setor é o seguinte, quando chove, ele fica coberto pela lâmina da água e os carros vão entrando, batendo e aumentando o buraco. É tenso, né? É tenso para a gente que dirige aqui e cada dia que passa ele cai dentro de um buraco aí que está muito difícil. E a poucos metros da avenida E6, aqui na avenida A, também na Vila Lucie, o motorista se depara com esse buraco, anda um pouco, tem esse outro enorme, bem no meio da rua. E para quem vira e entra nessa outra rua, olha a situação. O buraco está bem aqui, tomando praticamente conta de toda essa parte da via. E estão mesmo, viu? No Jardim da Luz tem buraco também. Aqui no Jardim da Luz, na rua Marechal Rondon, o buraco é enorme. Inclusive até com uma certa quantidade de água ainda. Dá para perceber que já tentaram ajudar de alguma maneira, colocando aqui um concreto. Provavelmente uma iniciativa dos moradores aqui da rua. Quanto mais chove, o buraco aumenta. Muito complicado, né? A suspensão do carro já nem compensa mais arrumar. Toda semana um buraco estraga tudo. É, realmente já está precisando fazer recapeamento, né? Tem muito buraco. Perigoso. E para quem pensa que bairros nobres não tem buracos, dá uma olhada na situação da rua 1123 no setor marista. A buraqueira tomou conta da via. Seja onde for, o que o motorista quer é que os buracos sejam tapados o mais rápido possível. Essa semana eu gastei dinheiro nele, eu nem podia ter gastado. Mas entortou a roda, entortou a balança.